Bom dia, gente. Olha onde a Cacombinha Melo veio parar. Um lugar maravilhoso. Aqui é bem tranquilo. Camping do Valdomiro. É bem pertinho, é quase perto da família Lima. Tem ali, olha, o pessoal acampando de barraca, churrasqueira, tem água, luz, tem os banheiros também. É bem limpinho, bem cuidadoso. Tem pia pra lavar louça. Olha, tem o lugar das barraquinhas. Ali embaixo é o rio. Olha, o lugar é show de bola. Olha os banheiros. Tem outros banheiros ali pra cima. Olha. Tem esse quiosquinho aqui também, pro pessoal que não tem geladeira, que tem ali, olha, uma cozinhazinha ali. Pro pessoal botar as coisas ali. Tem até uma barraquinha. A maioria do pessoal aqui, que é campo aqui, é família. Então, assim é um lugar cegado, onde não tem muito barulho. Ó. Tem um riozinho ali correndo. Nossa, eu escuto o barulhinho da água. Tudo com tomadinha. Churrasqueira. Embaixo das árvores é uma sombrinha boa. Olha o que é que veio nascer esse pé de cactos aqui, olha que legal. Que chove, ó. E aqui tá a Kombi-Chúpiter. Também tá aproveitando aí esse barulhinho aí da natureza. Lá pra cima também tem mais lugares pra acampar. Tudo com instalação de água, luz. E aqui tá a Kombi-Melo. Bem pertinho do rio. Tem uma galerinha dando uma olhada nos Kombi. Aí tem a outra Kombi ali, que é do seu lindo mar. E tamo aqui, ó. Acampado. Bem pertinho da lagoa. À noite é só o barulhinho da lagoa. Desse riozinho. Ou lagoa, desculpa. Mas tamo aí. Olha, o preço também do camping é ótimo. A gente foi bem recebido. E vale a pena vir conhecer esse camping aqui. Ah, é bem pertinho. É perto de Picadaverão. Mas o pessoal aqui é bem camprichoso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto